Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquideas.com.br E hoje nós vamos falar um pouquinho da questão do cultivo aqui da loja A gente praticamente não cultiva nada aqui gente, porque a questão aqui é as plantas chegarem e irem embora É assim que a gente gosta de trabalhar e essa é a arte que a gente faz Tem a ver com marketing, propaganda e logística e muito pouco com orquídea e cultivo Então vamos falar um pouquinho sobre isso e porque a gente usa só sombrite e não coloca plástico, agrícola, nada disso Bom pessoal, primeiro de tudo, para a gente começar a falar sobre a questão de como a gente mantém as plantas aqui Uma coisa tem que ficar muito clara, as plantas aqui elas não ficam muito tempo Quando ela começa a esquentar a bancada, ela já vai embora, é assim que a gente trabalha Então a gente não tem planta aqui que a gente cultiva para dar flor, não É veio e vai embora, veio e vai embora e é assim que toca Outra coisa importante, eu vou explicar para vocês a diferença entre ter o plástico e não ter o plástico E para a gente falar disso eu tenho que voltar na loja de Itaquera, quando nós tínhamos a loja de Itaquera Nós tínhamos a loja lá em Itaquera, montamos, tudo bonitinho, as bancadas, tudo E nós usávamos em cima um sombrite verde, aquele sombrite igual tem no estacionamento do supermercado A gente usava lá Tudo era muito bonito, tudo era muito lindo, as plantas estavam bem grandes, elas ficavam bem verdinhas Mesmo as que ficavam um pouquinho mais de tempo lá, elas estavam muito bonitas Só que nisso a gente conversou e tínhamos um problema, que era a chuva Chuvia muito, molhava demais, acabava se perdendo uma planta ou outra Atrasava os envios, porque a chuva está ligada diretamente com o envio Por exemplo, se chove muito hoje, amanhã eu não consigo mandar a planta porque ela está encharcada Ela precisa estar seca para chegar para vocês na melhor forma possível Isso por uma questão de frete, vaso molhado ele fica muito pesado E a segunda questão é em relação à saúde da planta Ela ficando lá úmida e fechada na caixa, ela pode sofrer ataque de fungos Tendo explicado isso, então qual foi a lógica que a gente pensou em determinado momento Vamos colocar um plástico e vamos acabar com o problema da chuva Gente, nós chamamos lá o serralheiro, montou a estufa Gastamos uma moeda lá, fizemos um plástico, tudo Aquele transtorno, a loja operando em meio às obras Enfim, o plástico pronto O primeiro problema que a gente se deparou A estrutura do plástico tem que ser muito robusta Gente, aquele plástico agrícola, ele não rasga Se porventura ele não estiver muito bem esticado, muito bem fixo Uma estrutura bem robusta, vai chover, ele vai fazer barriga, gente E a barriga vai juntando água, vai juntando água E ela derruba a estrutura inteira Aconteceu com a gente, metade da estrutura foi para o chão Vocês que são mais antigos no canal, de repente já viram E já vi acontecendo em orquidários parceiros, que nós tínhamos na época Também fez uma barriga, vai juntando água, vai juntando água Quando você vê que está uma bolha de água do tamanho de um carro, gente E desce tudo Pode ser de concreto, derruba tudo Então essa foi a nossa primeira decepção com a questão da estufa Ela não tinha ficado 100% Desceu a estrutura Refizemos tudo bonitinho E aí nós nos deparamos com um outro problema A temperatura, gente Temperatura e ventilação O que que acontece? Com o plástico automaticamente fica tudo muito mais quente Você precisa molhar mais E a ventilação também diminui Fica aquela coisa quente e parada, o ar parado Gente, em pouco espaço de tempo a gente começou a ver as plantas ficando feias Não acredito assim Uma ou outra estava começando a ficar desidratada Separa, essa aqui não dá para vender Uma ou outra, essa daqui não dá para vender Ah, essa aqui está ficando amarelada Gente, era nítido Quando a gente estava só com a tela Tudo era lindo, tudo era maravilhoso e tal Quando a gente colocou o plástico Já começamos a ter problema Então, o que que a gente começou a colocar na balança? Quanto que a chuva me dá de problema E quanto que o plástico me dá de problema A chuva, nós perdíamos vaso? Perdíamos vaso Porém, mais na época de chuva Na época de seca era tranquilo Já na estufa, ela me dava aquele problema meio que o ano inteiro Então a gente, colocando na ponta do lápis A gente viu que era muito menos prejudicial Deixar só na tela Então a gente deixa um aviso no site Olha, o pedido pode ter até 5 dias para postar É mais por conta disso Se porventura chove, a gente separa as plantas Elas ficam no cantinho Até que elas possam secar E aí quando elas secarem A gente manda para vocês Então, nós não fomos felizes Na questão da estufa Ela é boa sim Para quem é produtor Ele tem que ter um ambiente todo controlado E tal, não sei o que Agora, no nosso caso Como são várias espécies diferentes E as plantas ficam pouco tempo Não é válido colocar uma estufa Então, é uma coisa para você considerar Na hora de montar o seu orquidário aí na sua casa Se vale a pena investir uma grana alta E colocar uma estufa com plástico tudo Ou porventura, somente no telado Porque a estufa é complicada E assim, a estufa, gente Ela tem que ser adequada ao tipo de cultivo da planta que você tem lá Então, se você tem uma estufa para catiléas Você vai ter uma umidade Vai ter uma temperatura Uma série de questões Uma luminosidade Se porventura você coloca uma outra planta mais sensível lá no meio Um simbídio Uma maxilaria, tenifolha Alguma outra coisa Vai complicar o seu cultivo Então, é uma coisa que você precisa cuidar com muita calma E assim, certo Pelo menos aqui no clima de São Paulo A gente teve um sucesso E uma perda muito menor Somente no telado E é assim que a gente trabalha até hoje Então, agora que a gente vai construir lá embaixo O novo viveiro A gente já chegou a uma conclusão De que nós não vamos fazer com plástico nada disso E vamos deixar somente no telado mesmo Tá gente, então isso influi diretamente no cultivo Beleza? Então é isso aí, pessoal Qualquer dúvida, deixa nos comentários E vocês que são membros Se quiserem sugerir outros temas Nós estamos à disposição aí Para poder conversar com vocês Surgiram temas E logo, logo virão promoções exclusivas Para você que é membro Certinho? Abração E até mais! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.